E agora a gente vai tratar de um outro tema tão importante quanto os outros que foram aqui divulgados e apresentados, mostrados hoje aqui no nosso Bem da Terra. A gente vai falar sobre a relação, o bom convívio nos condomínios, né gente? A gente sabe que essa questão é tão importante para o nosso bem-estar social, para as nossas relações, até que ponto, né? Por que são aplicadas as multas, o que é regra, o que é lei? A gente vai dar um cenário, um panorama sobre isso com o nosso primeiro convidado, que é o Sérgio Craveiro, presidente do CONASI, que é a Confederação Nacional dos Sindicatos do Brasil. Sérgio, bom dia, pode chegar, tudo bem? Seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem, bom dia. Quer dizer que o tema, assim, ganhou tanta importância, tanta relevância e notoriedade que vocês, inclusive, vão fazer um congresso nos próximos dias 3, 4, 5 de maio, aí explorando mais sobre essa questão, né? O que vocês vão colocar nesse momento? O que é importante ser debatido num congresso como esse? O congresso é muito importante, as pessoas poderem participar, né? Bom dia, Renata, bom dia a todos do Brasil. A gente vai falar sobre mediação de conflito, né? Sobre essa questão de multas, né? Toda essa questão que envolve, né? Os barulhos, né? Cachorro em condomínio, como conduzir toda essa situação de cano, infiltrações, né? Vamos falar de segurança também, uma coisa muito importante, né? Segurança condominial, né? E nos condomínios, hoje, também, tá tendo muito condomínio rural, né? No interior da Bahia, a gente tá recebendo muita ligação de pessoas aí do interior do Brasil, né? E de São Paulo também. Então, condomínio como um todo, né? Condomínio vertical, condomínio horizontal, vamos falar também de segurança. Além de tudo isso, vamos falar também de instalação de gás, né? Tá tendo muito problema nos condomínios com relação à instalação de gás, dos registros, dos apartamentos, da individualização de gás. Também vai ser uma questão muito polêmica que a gente vai falar lá. Entendi. Nessa individualização, né? Sempre tem gente, ah, eu sou a favor, eu sou contra, né? Sempre, então, tem que ter feito, tem que ser feitas as famosas reuniões de condomínio que, na verdade, o que que acontece? Todo mundo reclama, 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 reclama. Na hora de participar, não tem quórum, né? Não tem participantes suficientes. Então, não adianta reclamar depois, né? Os condôminos têm que ser mais participativos, digamos assim, Sérgio? Tem. É importante a participação de todos, né? É importante que todos saibam também que existe lei pra se residir em condomínio. Lei que deve ser cumprida tanto pelos condôminos, né? Existem lá alguns tópicos, né? São deveres dos condôminos, como também exigir do síndico do seu prédio todas essas nuances, né? Todas essas ações, essas tarefas, porque, afinal de contas, foi você que votou nele, né? Então, é importante a participação de todos nas assembleias, que também vai ser um tópico muito importante lá. Falar de governança condominial também, né? E de prestação de contas, né? Como que se deve prestar contas? Porque a grande questão no condomínio é a transparência nas contas e tratar o condomínio como empresa. Sempre falo isso, sabe, Renata? Tratar o condomínio como empresa hoje é a questão, né? É o que você enxerga como o que vai dar certo. Exato. Sendo tratado como uma empresa, como uma companhia mesmo, que precisa funcionar e da maneira mais correta e transparente. Isso e, claro, sendo bom pra todo mundo, né? Planejamento, né? Tudo tem que se planejar dentro de condomínio. É nesse tocante que a gente, nessa tecla que a gente bate, porque planejar uma assembleia, planejar a segurança condominal, planejar as contas, as prestações de contas, né? E informar. Eu falo muito que quanto mais o síndico informar, menos impacto negativo tem na assembleia. Hoje as pessoas não vão na assembleia por causa de confusão, de briga, né? Ah, sempre tem, né? É, e a gente fala que o síndico tem que ser uma pessoa mais aberta a todos e falar bastante. Hoje o síndico... Flexível, né? Flexível. Hoje o síndico profissional, ele só trabalha com isso, né? Então a importância do síndico profissional também vai ser debatida nesse evento, né? Que a gente tá chamando de Conase Future, né? Ou seja, são os dois próximos anos de gestão de condomínio que vai mudar em tão rápido, em tempo muito curto, vai mudar muita coisa. Agora, Sérgio, a questão de terceirização vem acontecendo também, né? Em grande parte dos condomínios é, de certa forma, um olhar positivo sobre essa questão. A gente vê as pessoas mais antigas, por exemplo, ah, mas eu não gostaria que fosse terceirizado, porque aí eu perco aquele contato com o meu porteiro, que já era de anos, ou com tal funcionário que tava aqui também, com carteira assinada há tanto tempo. E o que a gente percebe é que nos novos, né, condomínios, a questão praticamente aí todo o serviço completo terceirizado, né? Como é que você vê essa questão? Olha, a questão de terceirização, ela é uma questão que envolve muitos detalhes. O principal deles é o treinamento da segurança, né? Então você tem uma terceirizada que você vai contratar pro condomínio, você tem que cobrar dela treinamento pra esses funcionários. A questão é que se o prédio contrata funcionário próprio, se o condomínio contrata funcionário próprio, 99% das vezes não treina o porteiro. Então o síndico chama o porteiro pra ir lá, né, faz uma pequena entrevista com ele, acaba colocando ele lá só pra abrir portão, controlador de acesso, e não envolve a questão de segurança. Lógico que a gente tá contratando o porteiro e não segurança, né? São duas coisas totalmente diferentes. Mas estar atento a algumas situações de segurança é importante. Por exemplo, entregador, pessoa que vai mexer em TV a cabo, né? Tocar na casa do condomínio pra pedir pra ele descer no Nordeste. Muita gente do Nordeste aqui na sua audiência, no Nordeste ainda não tem essa característica. Por exemplo, aqui em São Paulo, o porteiro, ele não abre mais a porta do condomínio pra entrar de carro. Quem abre é o próprio condomínio. Aí você vai no Nordeste, que a gente tem dado muitas palestras gratuitas no Nordeste, o porteiro é que vai abrir. Aí as pessoas chegam na Assembleia e falam, poxa, mas o porteiro tá lá pra quê, né? Tá lá pra controlar o acesso. Essa é a questão do Ministério do Trabalho e Emprego, tem lá a função do porteiro. Sim, exatamente. Então as pessoas têm que entender a diferença entre o porteiro, as funções, dados... As delegações e obrigações de cada funcionário, né? Exato, e dar treinamento, né? Então eu só posso exigir algo do porteiro se eu condomino, através do meu síndico que me representa, dar treinamento a este porteiro, né? Tá certo. Sérgio, deixe o seu contato e faça mais uma vez o convite, então, para quem está nos acompanhando aí pela TV e pela internet também, pra saber mais sobre esse congresso que vai trazer aí diversas questões e pontuações importantes aí pra quem vive e mora em condomínio. Pode ficar à vontade. Então vamos lá, você pode acessar no site www.conaze.org.br, né? Conaze são as iniciais de Confederação Nacional de Síndicos, então é www.conaze.org.br e o telefone é DD11-96257-0000. Tá ok? Informações online aí pra todos vocês. Todos vocês estão convidados, venha participar. Essa é uma grande festa, uma grande alegria encontrar vários síndicos. Já tem síndicos de Ilhéus que vai vir, de Aracaju, de Recife, vai vir bastante gente aí. Maravilha! A gente vai continuar.